Seja bem-vindo, seja bem-vindo para a nossa última unidade de estudo. Nessa unidade nós iremos trabalhar as formações das redes, como o governo e as suas estruturas acabam formalizando essas redes. Lembrando que as redes, elas têm um fim específico. Por terem um fim específico, eu posso ter aqui basicamente três tipos de redes. A primeira delas são as redes sistêmicas de iniciativa estatal, ou seja, onde o governo mesmo, através do governo federal, estadual e municipal, desenvolve as suas atividades. Eu tenho as redes sociais sistêmicas de iniciativa estatal, que aqui elas já partem mais do governo estadual ou o governo municipal, e as redes sociais de iniciativa da própria sociedade, que acabam pegando e desenvolvendo. Então, como eu falei para vocês, daquela primeira rede social sistêmica de iniciativa estatal de primeira fase, o governo federal, ele acaba pegando e criando uma estrutura para atendimento. Exemplo clássico aqui, para se entender, é o SUS. Lembro que todas essas estruturas, elas são reguladas, elas aparecem tanto na Constituição Federal quanto em objetos específicos. Quando eu falo para vocês em elementos ou redes sociais sistêmicas de iniciativa estatal na segunda fase, eu acabo falando de redes que surgem a partir do movimento nos estados e dos municípios, como é o caso do SUAS, o Serviço Único de Assistência Social, em que os municípios acabam pegando e fornecendo uma estrutura para que sejam atendidas as pessoas. E, por fim, as redes sociais de iniciativa da sociedade, ela é formada por alianças que acabam sendo estabelecidas entre o governo e a iniciativa privada e a sociedade, que vão formar um conjunto, uma teia, para resolver os problemas sociais. Partindo desse pressuposto, do pressuposto das redes de iniciativa da sociedade, eu começo a pensar na participação da sociedade civil, como é que ela vai pegar e vai se encaixar dentro desse processo. Então, ele se dá por meio de ações planejadas, que levam em consideração o direito do indivíduo em participar da construção da vida pública. Ou seja, uma das grandes perguntas que eu faço, e eu gosto sempre de perguntar, é como é que nós, cidadãos, participamos da nossa vida política, da nossa sociedade, através de eventos em que o governo, muitas vezes, convida-os para participar de uma administração participativa. É muito comum e é triste quando vemos isso durante um processo de aprovação, ou mesmo quando existe o governo nos bairros, o município nos bairros, se leva toda uma equipe para buscar informações e muitas vezes a sociedade mesmo não participa. Isso é importante e imprescindível. A sociedade também pode participar dentro do que nós chamamos de controle social. Pararmos para olhar como é que estão sendo os gastos, como é que está sendo a gestão. E hoje nós temos diversas formas de fiscalizar isso, seja através de portais de transparência ou através da própria transparência que o poder público tem que dar às suas ações dentro dos portais de transparência. Uma coisa bastante comum, principalmente na parte dos gastos, a contabilidade pública, é fazer a tal da contabilidade, ou seja, criar essa transparência e demonstrando todos os gastos. Nesse conceito de sociedade ainda podemos trabalhar com órgãos colegiados. Opa, o que são órgãos colegiados? Quando um governo federal, estadual, municipal, ele tem algo, ele tem uma proposição a fazer ou uma nova política pública, ele pode formar conselhos. E o conselho, ele tem como principal característica ter o mesmo número de participantes do Estado e da sociedade comum, da sociedade civil. E ali nós vamos fazer leis, vamos obrar, vamos propor leis, porque quem faz leis tem a incumbência é o poder legislativo, mas nós, enquanto sociedade, podemos fiscalizar e fazer proposições. E outra forma de se trabalhar é através das comissões, que tem como objetivo, então, acompanhar e emitir pareceres sobre as questões de interesse público. Nesse caso, não existe a necessidade de paridade entre participantes do poder público e da sociedade civil. Quando falamos em relação formal, aí no âmbito das organizações estatais, nós precisamos entender que nós vamos prestar serviços. Então, como é que o governo vai pegar e vai cobrar? O que ele vai ceder para que seja prestado o serviço e o que ele vai cobrar? Isso é uma formalização. E lembrando que todas as atividades, e através de uma formalização, de um convênio ou de uma contratação, uma vez que ele tenha dinheiro público envolvido, que ele receba recursos do governo federal, pela lei 1433, já tinha lá na lei 8.666, mas pela lei 1433, eu tenho que dar publicidade. Então, eu preciso fazer a publicização de como esses gastos aconteceram. No aspecto de organizações sociais, eu preciso estar atento, porque as organizações da sociedade, ou sociais, e as organizações da sociedade civil para interesse público, eles trabalham de uma forma diferente, assim como os consórcios públicos. Todas elas, e mais especificamente a organização social, é regido pela lei 9.637, de 1998, e que podem participar das redes de cooperação. E os consórcios públicos, eles têm uma lei própria, que é a lei 11.107, de 2005. E o objetivo deles é buscar essa cooperação aí entre os entes de uma determinada região. Bom, para falar sobre isso, ao longo dos últimos anos surgiram novas necessidades, e que muitas vezes o governo sozinho não consegue fazer. Então, o que ele faz? Ele pega e cria redes de prestação de serviços de infraestrutura. São elas, os serviços de infraestrutura delegados pelo Estado ao mercado. E aqui eu tenho serviços locais de produção e inovação. Quando eu falo de serviços de infraestrutura delegados pelo Estado, eu estou falando para vocês de atividades que o Estado pode fazer a concessão das atividades. Um exemplo, energia elétrica. Outro exemplo, nós temos aqui no Paraná, que está sendo discutido agora, é a privatização, no caso, uma forma de se trabalhar aí, pode ser a privatização que vai estar sujeita a essa rede das nossas redes ferroviárias da Ferroeste. Então, o governo pode fazer esse trabalho. Isso se dá por meio de concessões e permissões, onde o governo vai conceder a exploração de uma determinada atividade durante um tempo. Uma nova forma de trabalhar, que já não é tão nova, mas vem aparecendo com bastante frequência, e é muito comum nós estarmos vendo agora a parceria público-privada, e a parceria pública para a produção de inovação, o tal dos arranjos produtivos locais. Como é que o governo vai trabalhar. Então, as concessões são regidas pelas leis de 1988, pela lei, perdão, ela é regida pela Constituição Federal de 1988, e pelas leis de 8.987, e também pela 14.133, que é justamente a lei das licitações. Já as parcerias público-privadas surgem lá no ano de 2004, por meio da Lei nº 11.079, e o governo vai ceder a sua estrutura para que uma determinada empresa melhore aquela infraestrutura, e ao longo de um tempo, que pode variar de 5 até 35 anos, ele vai pegar e ele vai poder explorar aquela atividade. Então, vemos aí o caso dos aeroportos, que acabaram tendo uma parceria público-privada, e os governos acabam cedendo para que eles melhorem a infraestrutura. Até 2019, havia a necessidade de que os contratos para parcerias público-privadas fossem superiores a 20 milhões de reais. Hoje não. Hoje nós já estamos trabalhando com 10 milhões, e é uma boa forma de se desenvolver a região. E aí surgem, então, os arranjos produtivos locais, que são arranjos onde as empresas acabam se correlacionando e, através de uma especialização, de uma interação, de uma cooperação, eles acabam pegando e desenvolvendo uma região. E o governo entra nesse aspecto como um facilitador. Bom, se o governo privatiza, se o governo cede, faz uma concessão, ou se ele faz um arranjo produtivo local, ele precisa de alguém que fiscalize, que controle, que monitore as ações, entra aqui em operação. Então, as agências reguladoras, que foram criadas lá a partir de 1996, e que acabaram sendo regulamentadas, ou sendo atualizadas, essa regulamentação, em 2019, na Lei 13.848. Aqui, o governo tem o seu braço, através das agências reguladoras, que vão, inclusive, dizer se, por exemplo, o reajuste, ele está correto ou não. Temos um exemplo que é a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que faz todo esse acompanhamento. E, buscando ainda garantir todo esse cumprimento das obrigações pelos contratados, e garantir os direitos da população, nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, os sistemas de defesa do consumidor, através dos PROCONs, que garantem que aquilo que foi contratado, que aquilo que está sendo previsto, será executado. Como você viu, ao longo dessas duas semanas, os nossos braços, as nossas redes, podem contribuir para o desenvolvimento, quer sendo através de uma criação de uma empresa específica do governo, como é o caso das empresas de economia mista, para atender a uma nova demanda, ou delegando a terceiros, aí a entidades privadas, mas sem perder o foco no controle e na fiscalização. Espero que você tenha compreendido e entendido até que ponto nós podemos e devemos melhorar essas relações. Estarei à disposição de todos para debates através dos nossos chats, dos nossos fóruns de discussões e desejo a todos um bom desenvolvimento nas suas redes de cooperação. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto